Olha só, vem comigo dois homens de 40 e 52 anos, eles foram presos, isso lá em Neopoldina, ontem, por roubar cantoneira e fiação em um galpão na BR-116. Pessoal, bandido é assim, criminoso, ele gosta de facilidade, rouba até fio. Segundo a polícia militar, eles furtaram o material para tentar vender e fazer aquele consumo ali de drogas. Ainda de acordo com a PM, os policiais foram informados sobre o crime e quando chegaram ali ao local, depararam com um homem de 52 anos no galpão e o outro suspeito já tinha fugido. Após buscas, o segundo homem também foi preso. O material furtado também foi apreendido, é por conta dessas situações às vezes que acontece um problema grande. Eles rompem fios, não sabem que fio que é, já vai cortando aquilo tudo para vender e às vezes pode ficar aí situação de falta de comunicação de internet, falta de comunicação até mesmo de fiação elétrica por causa disso. Fica nesse negócio de roubar fio, infelizmente, acontecendo com muita frequência. Obrigado. 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 Obrigado.